A Câmara A Câmara A Câmara Que é assim? É oайте Jéssada rettיו Sílvia Lá Lá Já Esta é a Magda. Terceira substituição de formilhão. Aliás, espera lá! Então ia ao relógio, e as pedras assim à volta, e eu meti-me em cima das pedras, se eu fosse uma pedra, se não fosse alquiciar-se-brame, ia-ia para dentro de lá. E aí as bolas, nada a respeitinho. Espera, e tinha feixe, pois igual foi para o pé daquela planta que estava na pedra. Foda-se, ele tira a bola, pá! Ele tira a bola, caramba! Não se pode tocar das meninas, pá! Porra! Foda-se! C caso aí do cara a pedra! Fia! O pai dela é marido da Ana! Foda-se, caralho! Foda-se! Caralho, pá! Foda-se! Foda-se, caralho! Foda-se! Fala um jogo, pá, tá bem. Uma equipa belíssima, uma equipa fantástica, é da nossa fé, faz aleijosa, oé, oé. Uma equipa belíssima, uma equipa fantástica, é da nossa fé, faz aleijosa, oé, oé. Uma equipa fantástica, é da nossa fé, faz aleijosa, é da nossa fé, faz aleijosa, é da nossa fé, faz aleijosa, é da nossa fé, faz aleijosa. Aos 25 minutos voltamos a estar à frente. 2 a 1. E não foi robô. Olha, aquela joia. Olha, olha, olha. Olha. Olha já os tempestes aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL